Boa noite a todas, boa noite a todos os candidatos, candidatas E uma boa noite especial a esse povoado, que também é minha terra Só não enterrei o rumbigo aqui porque nasci em outra comunidade no campo Mas foi aqui que eu me criei, foi aqui que eu me formei Foi aqui que tudo começou a minha atividade que eu desenvolvo, que é ser professora Não foi fácil, não foi mais uma tarefa assim escolhida, foi por acaso Mas isso por acaso veio e ficou E aqui eu pude desenvolver o meu trabalho, criar essa paixão Paixão com amor Paixão onde eu acabei até de ir Que professora desse moço que ele disse aqui, que hoje ele trabalha com espontabilidade Mas eu quero nesse momento não deixar de falar, de agradecer Primeiramente ao superior A quem me permitiu a vida é quem permitiu a vocês Que é Deus E todo dia eu digo pra ele que ele é a minha luz Ele é a minha salvação Se eu tenho ele como luz e como salvação, eu não temerei E nós também temos que dizer, todo dia nós temos que dizer pra ele Senhor tu és minha luz e minha salvação E não temerei Não vou temer a mentira Não vou temer o egoísmo Eu não vou temer, porque ele é minha luz Mas antes de eu me dirigir a vocês, eu quero parabenizar Os candidatos a vereadores, principalmente as mulheres Parabéns pela ousadia Eu também sou ousada Pela coragem de vocês se expressarem para um público desse Que vem aqui em busca de ouvir propostas Propostas de melhorias Propostas verdadeiras Propostas sinceras E eu me recordo a fala do Joãozinho Quando ele diz Porque estar aqui não é estar de qualquer jeito A professora Luísa, ela não sobe em qualquer palanque É preciso ela olhar Pra saber, pra se umbriar Com alguém que esteja trabalhando Ela não sobe Mas eu quero dar um assim Parabéns a todos vocês Principalmente a juventude Aquela juventude que me conhece A juventude que sabe quem eu sou Na sala de aula Na escola Fora da escola Uma mulher que respeita Pra quê? Para ser respeitada Ela que respeita Do pequeno Ao jovem Ao idoso Exatamente Pra que ela seja respeitada E é com esse respeito Que ela está aqui Pra ombriar com todo esse povo Em especial Com esse candidato Um homem que um dia eu disse Será que eu também devo ir? Mas daí a gente vai fazer análise E as falas As colocações As expressões São de sinceridade São de lealdade E por que não? Às vezes tem gente que diz Que talvez eu esteja aqui Em busca de alguma coisa Quero dizer pra todos vocês Que essa mulher Que essa mulher que está aqui Ela tem emprego Ela já é empregada Tá? Ela é funcionária pública Estadual e Municipal Eu estou aqui por vocês Eu estou somando nesse palanque Por vocês Pela uma educação melhor Como disse o doutor Lunato Nós estamos no melhor Mas nós queremos excelente Pela uma educação de excelência Vocês merecem mais Nós merecemos mais Nós merecemos uma saúde de qualidade Gente tem que ser tratada como gente É uma expressão que eu sempre uso E é uma expressão que eu já disse pra ele Gente não pode ser tratada de outra forma Gente tem que ser tratada como gente E eu quero parabenizar vocês Pela essa disponibilidade Que vocês têm de estar aqui De nos acompanhar De acompanhar em especial esse grupo Um grupo sincero Um grupo humilde Um grupo que está disposto A selar A cuidar Por cada um que está aqui A cuidar na saúde A cuidar na educação Na segurança Hoje nós não podemos mais Sentar as nossas portas Não é verdade? Ninguém pode mais estar Usando nem o celular Puxar por quê? Você é Né? Então assim Tudo isso está nas nossas mãos Essa mudança Se nós não quisermos Ela não vai acontecer Mas eu estou contente Porque eu sei que vocês querem Senão vocês não estariam aqui Mas é como eu disse Na nossa palestra Lá no Isso Como eu disse Ainda é pouco Nós precisamos Sair o quê? Da nossa zona De conforto E sair da zona de conforto Não é só acompanhar isso aqui Tem que pedir Para o papai Para a mamãe Para o titio Para o vovô Para o amigo Para a amiga Vem somar Porque nós precisamos Trazer de volta Aquilo que nos tiraram Nós precisamos Trazer de volta Aquilo que nos foi tirado E eu respeito Como eu já disse Eu respeito A escolha De cada um Que fez Não foi minha escolha Mas o que eu tenho que fazer? Respeitar Só que não Dá mais Para continuar Esse poder Ele está onde? Está em nossas mãos Foi colocado? Foi Mas deve ser tirado Por que deve ser tirado? Porque não zelou Porque não cuidou Então quando não há o cuidado Quando não há o selo É preciso Que se tire Para se colocar Nas mãos De quem a gente sabe Que vai mudar E eu digo para vocês Eu estou aqui Eu tenho certeza Que eu já disse Eu não posso me decepcionar Se não der certo Porque a gente está pensando Que vai dar certo Vamos nos calar? Não vamos nos calar Essa mesma mulher Que hoje sobe Para pedir para vocês Para dizer para vocês Que eu estou aqui Porque eu confio Em mãos limpas Na dignidade No respeito Essa mesma mulher Que está aqui Ela poderá subir Para dizer E pedir desculpas Para vocês Eu me enganei Mas eu creio Vocês tem ideia De quantas propostas Já vieram? Já vieram? Já vieram? Vocês tem ideia? As pessoas Às vezes Por tudo Eles acham Que ninguém pode Ver dinheiro Quem acha que dinheiro É tudo Dinheiro não é tudo Não podemos perder Não podemos perder